Boa tarde, mais uma vez estou aqui justamente para poder fazer críticas, infelizmente. Mas o fato é o seguinte, as nossas autoridades precisam ser punidas, precisam ir para a cadeia. O coronavírus é de extrema gravidade, a Itália já provou isso, mas aqui no Brasil, nesse país onde o que impera é o capitalismo selvagem, as pessoas não estão preocupadas com o cidadão pobre que está lá na cadeia, que não vai ter assistência, não está preocupado com o pobre da favela que não vai ter assistência, entendeu? Está preocupado com o problema do desabastecimento que levará a um caos crescente na economia. Em tese, porque o que o pessoal tem que fazer é ser educado para consumir aquilo que é necessário e não sair em desespero pegando tudo que tiver pela prateleira para poder se salvaguardar, entre aspas, por causa do coronavírus. Então, é perigoso, sim, é grave, sim, e o coronavírus já bate na porta da nossa casa quando em Feira de Santana já se tem três pessoas confirmadas. Se cada pessoa tiver contaminado cinco, já são quinze. Se essas quinze contaminou outras cinco, são quinze vezes cinco, e por aí se vai. Então, há uma responsabilidade grande. Parem, senhores autoridades deste país, do Brasil, da Bahia, de Salvador. Vocês estão em suas mansões, isolados com vacinas poderosíssimas, não é? Imunizados com tudo que tiver de melhor, com sua imunidade taxada lá em cima. Não. O coronavírus é grave, é arriscado, é perigoso. Não é só lavar a mão com sabão. É colocar as máscaras, sim. É ficar longe, sim. É usar álcool gel, sim. Mas, acima de tudo, é evitar aglomeração. Porque, tal como a tuberculose, o coronavírus traz um contágio imediato e, automaticamente, uma contaminação em massa. Não se pode deixar de usar máscara. E a autoridade que mente para o povo está prevaricando. Tem que ir para a cadeia. Tem que ser preso. Seja você promotor, delegado, seja você governador, o que for. Você tem que ir para a cadeia. É sua responsabilidade.